Olá, vamos acompanhar a partir de agora a trajetória da Campal do Rio Itucuara. Convido vocês a embarcarem nessa viagem. Uma viagem na qual iremos conhecer personagens importantíssimos na realização deste sonho chamado Campal do Itucuara. Amém. Você vai saber a partir de agora como tudo começou. E quem vai contar para a gente sobre o início desse projeto é o pastor Ribamar. Conversamos com ele e ele nos falou sobre as primeiras campais realizadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ainda no século XIX. A primeira campal realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia aconteceu no estado de Michigan, nos Estados Unidos, ainda no século XIX. Mais precisamente em 1868, ela reuniu cerca de duas mil pessoas, trezentas pessoas ficaram acampadas e houveram doze pastores ali presentes. Agora um dado curioso é que a campal mais impressionante aconteceu dez anos depois, nos Estados Unidos também, mas agora no estado de Massachusetts, e reuniu vinte mil pessoas. A imprensa, ela apoiou o trabalho da igreja, como está fazendo hoje, e vinte mil pessoas acompanharam as pregações naquela ocasião. E isso se espalhou pelo país e por outros países até chegar ao Brasil e ao Pará. Ele também nos fala sobre o significado da palavra campal. É uma campal, ela é uma palavra que vem da palavra acampamento. E na verdade é um encontro sócio-recreativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a comunidade. Então o acampamento é uma saída ao campo, a uma região rural, para realizar dois tipos de atividades. Atividades espirituais e atividades sócio-recreativas também. O pastor Ribamar relata como e onde foi a primeira campal no município de Breves. A primeira campal, em Breves, aconteceu em 1983, sob a liderança do pastor Joel Carvalho. Em seguida, essa campal foi transferida para a região do Mututi e se tornou a campal mais tradicional. Inclusive, atualmente, ela está chegando a 33 edições. Só que em 2014, essa campal do Mututi passou a ser administrada pelo Distrito Pastoral de Paraíso, que fica em Macapá. E a partir de 2015, se projetou a criação de uma nova campal para a área de Breves. Então, devido ao sonho de algumas pessoas, como José Sampaio, e ao sucesso da Campal de 2016, que reuniu 900 pessoas na cidade de Breves, foi montado um projeto e, graças a Deus, nós estamos juntos criando a Campal do Itucuara. Essa é a primeira edição de muitas, que irá trazer uma série de benefícios espirituais e sociais para toda essa comunidade. Ele também descreve a felicidade que está sentindo e relata que a Campal do Itucuara é um verdadeiro milagre. Todos nós estamos felizes, todos nós percebemos a mão de Deus direcionando todas essas coisas. Foi um grande milagre a construção de um auditório, de uma estrutura para atender aquela comunidade. Nós vimos como um milagre de Deus. As pessoas que nos apoiaram, que deram os braços à Igreja Adventista do Sétimo Dia, foram usadas por Deus. Então, nós nos sentimos felizes e realizados e em dívida com essa comunidade. Nós queremos agora oferecer o nosso melhor em atendimento espiritual, social. Nós queremos atender você, porque vocês merecem. Vocês estão aqui, vocês moram num lugar tão especial e nós estamos juntos aí. Um sonho. Era o que o seu Zé Sampaio tinha. O sonho de uma Campal no lugar onde ele nasceu, cresceu e criou seus filhos. Mas antes, nós vamos conhecer um pouco da história desse homem de Deus. Zé Sampaio nasceu no dia 13 de julho de 1947, no rio Itucuara, município de Breves. Seu primeiro emprego formal foi como cozinheiro de embarcação. Nessa época, seu Zé tinha apenas 17 anos, mas já sabia o verdadeiro peso da responsabilidade. Pois desde os seus 7 anos de idade, seu Zé já ajudava sua mãe na roça e, consequentemente, no sustento da família. Depois de algum tempo, seu Zé, como é conhecido na vila, passou a trabalhar em um navio a vapor. E ficou nesse emprego por 8 anos. Aos 28 anos, passou a trabalhar em uma mercearia em Manaus. E por lá permaneceu até os seus 32 anos. Como diz a máxima popular, como o bom filho a casa torna, seu Zé retornou à vila onde nasceu e lá conheceu a dona Maria, com quem se casou e tiveram dois filhos biológicos, Osiane e Osiel, e adotaram três filhos, Isaías, Iranilda e Karina. Todos os filhos do seu Zé são casados. E todos têm seu Zé como maior exemplo de perseverança, superação e muita fé. A história desse homem é de luta e perseverança, como vocês puderam ver. Mas, acima de tudo, ele tem uma história de muita fé em Deus. E foi exatamente essa fé que conduziu e transformou o sonho do seu Zé de uma campal no Itucuara em realidade. Tinha, muito grande. O sonho era muito imenso. O sonho era um sonho muito tenso, porque já vinha desde as primeiras campais. A gente tinha, assim, uma amizade muito grande com os irmãos. E sempre tudo que acontecia, a gente tinha aquele aconchego com os irmãos. E sempre a gente dialogava assuntos sobre campais, num lugar que tivesse acesso um tempo menor, né? E que o povo pudesse ter acesso para estar junto a gente ali. Então, a gente sonhou muito em ter a campal aqui. Esse foi um sonho muito grande. Seu Zé Sampaio explica como foi o processo de criação da campal do Itucuara. Para iniciar, foi concedida a licença da nossa missão, né? Com a licença dos pastores, aí foi votado para que a campal fosse para o Itucuara. Porque essa votação é uma votação da nossa missão, da AMPA, né? E nós não podemos, porque a campal anteriormente que tinha, já tinha virado tradição. Então, para ter uma outra sede de campal, precisava que tivesse uma votação também. Então, como foi dividido o distrito e a campal da nossa campal ficou para o Macapá, então aí houve uma votação e votaram para a campal vir para cá. Vamos conhecer agora a dona Denise. Ela é moradora da vila e membro da Igreja Adventista. Ela nos conta como os campais mudaram a sua vida e da satisfação de receber o Macapal no lugar onde mora. Eu participei de uma aqui, próximo aí do Santinês, né? Que teve. E também lá no Mututi foram duas campais. Nossa, o que me marcou muito foi a de Breves também, né? A do Mututi foram duas. Porque assim, eu acredito que foi, elas foram muito bem divulgadas, elas foram muito bem, é... A gente foi muito bem recebido, na verdade. Foi muito ótimo. Foi falado de Deus, assim, de uma forma muito especial para a minha vida. Que isso me motivou a mais a falar de Jesus para as pessoas. Isso marcou muito a minha vida espiritual. Isso foi uma das que marcou muito. Dona Denise completa dizendo que é um privilégio receber a Campal na sua comunidade. Nossa, para mim isso é um privilégio, né? Isso daqui era um sonho a ser realizado, na verdade. Era de muitos anos, a gente tinha vontade que isso acontecesse. Hoje, na minha vida, isso é um milagre. Eu posso dizer que isso foi uma bênção de Deus para nossas vidas. A igreja não é apenas um prédio. Ela é constituída principalmente por pessoas. E seu Benedito, que vamos conhecer agora, é uma dessas pessoas. Ele é o primeiro ancião da igreja. E segundo ele, a construção de um prédio como este, em apenas dois meses, é um grande milagre. Para o seu Benedito, se essa não fosse uma obra para engrandecer o nome de Deus, ela não teria acontecido. Não tinha acontecido, não. Eu acho que não acontecia, porque nem que o homem chovesse dinheiro em cima, mas... Aí foi milagre, viu? Milagre. É uma prova de Deus. Uma prova de Deus, né? Prova de amor que Deus tem pela sua obra, né? E a porta que Deus abre, o inimigo não fecha. Houve muitas interferências, queriam impedir, mas Deus concretizou, né? Graças a Deus. Rio Itucuara. Um rio de grandes extensões. Porém, em toda a sua trajetória, não há quem não conheça o seu Osvaldo. Ele é morador no local há mais de 70 anos. Foi seu Osvaldo quem doou o terreno para a construção do auditório. E, segundo ele, tudo isso é uma grande bênção. Nós dissemos que dava o terreno, né? Aí o nosso pastor é uma bênção, né? E aí, isso foi o que vamos fazer é o Campal aqui. E hoje, graças a Deus, vai, né? Uma bênção a nossa igreja, nosso lugar. Daqui só pra frente, tem o fim dele, né? Sandra é filha do seu Osvaldo e sobrinha do seu Zé Sampaio. Ela se emociona ao falar dos dois. Eu me sinto muito orgulhosa, porque eles são dois guerreiros. A história deles, né? Da minha avó. São pessoas que eu me espelho muito. Então, eu me orgulho muito deles dois. Só peço pra Deus dar muitos anos de vida pra eles. Que absoe muito eles. Que eu amo muito eles. Para chegar até aqui, a comunidade contou com a ajuda de muitos colaboradores. E para seu Zé, um em especial. Toninho Barbosa. Segundo ele, sem a colaboração de Toninho, tudo ficaria muito mais difícil. Pra dizer a verdade, nós foi marcada uma data de campal pra dia 11 de agosto. Toninho Barbosa, ele se propôs a fazer, a fazer não, ajudar, né? Nós tomar iniciativa. E se propôs ajudar com algum recurso, né? Que precisasse. Então, nós tivemos a iniciativa pra essa campal pra janeiro. Foi um sonho, pra começar em janeiro. Não sair em janeiro, não sair em fevereiro, não sair em março, não sair em abril. Quando chegou 15 de maio, eu tava desesperado, porque já tinha marcado a data. E aí eu peguei e liguei pra esse homem, pra esse amigo. E ele me disse pra mim não se preocupar, que ele já estava ajudando o que fosse possível. E dia 26 de maio, nós já estávamos recebendo, né? Alguns materiais. Dia 28 de maio, nós já tava aqui com cimento, material, fazendo. Já sonhando fazer as fundações. Para uma campalha, não tinha nada. Para se realizar dia 11 de agosto, nós teríamos um tempo muito curto. Mas eu acho que aqui aconteceu um milagre. O milagre está aqui, né? Pra dois meses e pouco de trabalho, nós temos um acampamento pronto para a honra e glória de Deus. Os esforços de todos os irmãos, principalmente do Toninho Barbosa, que não mediu dificuldade pra isso. Um sonho, uma realidade. O que separa um do outro? O que fazer para alcançar seus objetivos? Hoje nós conhecemos histórias de luta, perseverança, mas acima de tudo, histórias de muita fé. E pra encerrarmos, vamos ficar agora com as palavras de agradecimento de seu Zé e com toda a sua emoção ao falar da obra concluída. Olha, eu não tenho palavra. Sempre, na minha cabeça, que o homem é duvidoso. Na minha cabeça surgiu um não, o impossível. Mas o impossível é do homem e o possível é de Deus. Eu pensei, como que nós vamos poder conseguir um acampamento de 35 metros de comprimento com 17 de largura, num período de dois meses? Meu amigo. Então eu coloquei nas mãos de Deus e disse, Senhor, nós vamos entrar aí nesse trabalho, mas eu estou completamente decepcionado, mas eu vou confiar. E para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui, né? Com esse evento, com esse galpão aqui, bem dizer, pronto. E eu acredito que daqui a dia 11 nós não vamos ter nenhum problema. E isso aqui eu só tenho que é um milagre. Só um milagre. Está muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Acredito que eu, pelo menos, quando iniciamos a igreja aqui, nós passamos quatro anos para construir a igreja aqui ao lado. Quatro anos, com muita dificuldade, com muito trabalho. Aí o que eu pensei, para construir um acampamento com 35 metros, com 17 de largura, tudo de arovenaria, está quatro anos uma pequena igreja e um galpão desse para dois meses? Sim. É só um milagre. Então é só isso que eu tenho a agradecer. E tenho a dizer assim, isso aqui é um legado. É um legado que a gente fica ao coração da gente, com certeza. E assim, isso aqui é um milagre. E assim, isso aqui é um milagre.